A Polícia Federal cumpre agora mandados da Operação Lesa Pátria sobre os ataques às sedes dos três poderes. Os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. Exatamente, a Polícia Federal deflagrou agora, nesta manhã, a Operação Lesa Pátria para identificar os participantes dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Os policiais cumprem oito mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão em cinco estados e também no Distrito Federal. A informação, Mara, é que a operação será permanente, ou seja, com a atualização frequente do número de mandados judiciais expedidos, pessoas presas e foragidas. E uma outra informação é que a Advocacia Geral da União solicitou que o bloqueio de bens e empresas e pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos alcance 18 milhões e meio de reais. O acréscimo leva em consideração os danos estimados no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional. Trata-se de um aumento de 12 milhões de reais em relação ao pedido inicial feito na semana passada e também confirmado pela Justiça e de 6 milhões e meio de reais, que era esse pedido inicial. A quantia que será utilizada para reparar os danos em caso de futura condenação. Eu volto com você, Mara. Obrigada, Glauco.